Desde os anos 90 moro nessa cidade Tudo que consegui foi com força de vontade Jamais pensei que não poderia ficar Nesta cidade de pedra a me sufocar Passaram tantos janeiros num simples olhar Os filhos nasceram num lado de cá Sempre bata a saudade do meu lugarzinho Mais um dia eu volto pra rever os amigos E comer bolachão da risada do passado Que não volta mais não Quem disse que sonhar não faz bem um pouquinho Mais um dia eu volto pra rever os amigos Se comer bolachão da risada do passado Que não volta mais não Quem disse que sonhar não faz bem um pouquinho Desde os anos 90 moro nessa cidade Tudo que consegui foi com força de vontade Jamais pensei que não poderia ficar Nesta cidade de pedra a me sufocar Passaram tantos janeiros num simples olhar Os filhos nasceram num lado de cá Sempre bate a saudade do meu lugarzinho Mais um dia eu volto pra rever os amigos Se comer bolachão da risada do passado Que não volta mais não Quem disse que sonhar não faz bem um pouquinho Mais um dia eu volto pra rever os amigos Se comer bolachão da risada do passado Que não volta mais não Quem disse que sonhar não faz bem um pouquinho Vou ter que serastic Maravilha Obrigado por assistir Maravilha Obrigado.